eu não tentei não eu não tentei não mas eu não consegui mais velho tentei fazer é porque o pc ficou bom agora não dá mais tempo né bora cara agora tá gravando tá gravando agora e aí galera e aí vamos jogar aqui o quantos raquizinhos uma zoeirinha aqui vamos ver se pega mais oficial não dá cash não arrombado burro na sala fica melhor chama chama que eu nasci pronto nasceu sim olha quem ficar negativo deleta né no meu tempo as pessoas ficavam alegre quando tava no top 20 ae porra eu tô no top 100 caralho sou foda carai joguei oficial pra porra 8 vitórias jogou 4 derrotas eu tenho 11 vitórias e 5 derrotas 5 derrotas só contra os hackers mas não foi mais ninguém só os hackers mesmo eu tenho 30 vitórias e 20 derrotas ah porra tua diversão é perder fteip foi não entendi tua diversão é perder né tu entra não vamos vamos não quero perder hoje eu quero dormir deprê pô tem mais vitória do que derrota botar umas busca emo bem alta mas 20 20 pô é muito alto de 30 era pra ser tá ligado uns 15 no máximo aí jogador sem habilidade é esse eu joguei muitobone contra AK né fazer aqui então se diverte perdem né ah eu não me perdendo para os hackers eu continuo tu continua porque você é brasileiro né Exato BR 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 oeoeoeoeoeoeoe touched Meu Deus Aki, estão jogando já contra alguém? Olha o Vlad, dá pena desse coitado Ele está querendo se enturmar com o pessoal Cuco na mão agora O pessoal viu como é que ele é agora Coitado do Mia, tadinho Abandonou ele Mas eu até estou gostando desses hacks Estão aloprando o servidor Porque o servidor vai No caso os GMs vão acordar e vão ver Eita caralho Eles só estão fazendo essa festa porque A gente não baniu todo mundo Na hora que começar a banir todo mundo Oxi, o instante acaba O cara vai tomar ban Vou procurar outro jogo Para suas bichas Eita caralho 100 300 Na lagoa Não está de boa em mim não Está com verme saindo pelo cu Só pode Eita caralho É Ô Gil Você está achando carteira para dirigir Ai credo É para andar de bicicleta Caralho É para andar de bicicleta É A cidade dele é que nem na China Não tem A mão vai e a outra vem também Uma na contramão É É uma rolação É O Madara vai criar aí Tadinho O bichinho hoje estava jogando sem hack Parece um doente mental jogando Essas misérias Daí pena É E ainda saí positivo naquela lá Tu não estava não Estava lá Sem o cara contrair Os caras Tudo extremamente negativo Tinha um cara que estava 2 barra 14 horas 17 na sala Caralho É Quando é que vai sair aquele treino de novo lado agora? Oi? Quando é que vão fazer um treino daqueles lados de novo? Que nem aquele dia? Treino O mix, sei lá? Vocês estão falando? Aquele mix Aquele que nós está jogando lá Aquele que nós está jogando aquele dia lá Qualquer Antes do Antes do dia do torneio lá No dia do torneio Ah Tu está falando daqueles treinos especiais Que a gente se une para treinar os mapas do torneio Olha Geralmente eu sempre faço isso a cada 2 semanas Porque como eu trabalho aí no sábado às vezes Aí a cada 2 semanas eu posso participar do torneio Aí a gente sempre faz isso A gente sempre se junta E bora treinar os mapas Só para fazer Eu vou fazer Aí Eu Beleza Eu aviso Que o foda é que esse lixo Por mais que a gente treine Horas e horas exaustivo Ainda toma pera Eles ainda deixam tempo sozinho Tomar no cu Velho Não, aquele não foi culpa minha não Ah Tudo bem Foi culpa de cima Ali o Cafly vivia ali embaixo Ele resolveu não descer mais Ficou lá em cima Quis se vingar Eu subi porque Olha Eu subi porque eu vi que os caras não estavam aguentando Pô Os caras na campera não aguentam segurar aquela bosta Vergonha Porra Eu quando eu tava campeando ali os caras não entravam ali não Fudendo Nem fudendo entrava Agora com o Cafly vai e entra é Manu cu Ai meu Deus do céu Demona velho Até chamei o Madara aqui Falta só um Não aguento mais Esses gringos são tudo bem educados né Nós aqui é mal educados A gente já tá corrompendo A gente já tá corrompendo aí Tem uns cara aí Tem uns cara aí que já Eu falo alguma coisa no global Os caras Eu não entendo nada desse brasileiro de merda Eu boto pai Enche o cu da tua mãe filha da puta Oxe os cara Tão puto quanto brasileiro aí pô Porque vocês vão vir pro Brasil Aí o OG falando O OG é um carinha do meu clã Eu sei o OG coitado Ai o OG Tá muito puta né Pega essa porra Bota mais 2.0 Traduz e entrega Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi É Oswald o nome dele Acho que é uma vez assim né não É Oswald Gutierrez Aí ele bota o OG como personagem Ele tá até conta a conta Ele vendeu aquela E fez outra conta Não sei que porra foi que tem na cabeça dele Porra O OG já vai ficar pronta Caralho Não vai jogar não essa porra Tá Tá na igreja Eu vou Eu vou esperar 10 minutos Se essa porra não começar Eu vou bora Não vou ficar esperando aqui nesse cabaré não Eu odeio É oficial por conta disso Misericórdia O problema é que Se os line de você pegar line forte Eles vão ficar camperando Aí demora pra caralho pra acabar Exato A gente devia fazer sempre isso Tá ligado Pelo menos tá jogando Vamos fazer isso Fazer uma campanha A gente conversa com todo mundo Que participa do oficial E vamos fazer Campera e contra hacker Não jogue E vamos ensinar como ganhar Os caras tá ligados na campera Tipo E deslogar o outro jogador Tá ligado Pra ter vantagem na pontuação Vamos tentar fazer isso uma vez Só pra ver se vai dar certo Ensinar pro Franga Que o Franga ensina pros outros lá E pronto Acabou ele pra eles A vantagem deles É eles É a gente ruxando atrás Se a gente não ruxar Eles se fode pô O cara tem que tomar desconecte Ou ele tem que sair da sala Começou Ele tem que tomar Ele tem que tomar desconecte Tá ligado Antes da última rodada Lagoa E aí Chegou o puto aí O negão do caralho Aí ó Bora caralho Eu tô gravando É É o noquei rapaz É os hackers? Gente é a eliminação Eu vou de baixo Não sei se é o hacker não Vou segurar a direita Beleza? Beleza Embaixo Direito embaixo Bora em cima? Tô na esquerda Tô na esquerda em cima É os hackers Eu tenho uma barretada ali Mas... Eu sou muito rico Alguém me da porra aqui na esquerda Por favor Esquerda Fora em cima O cara sabe porque eu tô aqui F pero dá pra cuidar Ei vamo a... Vamo lá Vamo lá Vamo lá counterpart E aí, escuta, tem um na torre deles aqui na direita. Granada aí. Granada aí, vamo, vamo. Na avança não, Dragoa, porra. Não, 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 não. Tem um na torre deles aqui, ó. Tem um na torre deles aqui na direita. Deixa eu ver se o Barreto, vou barretar. Não consegue levar a dele de trás, não. Alguém, por favor, fica olhando. Estou teleportando. Eu não vou botar a cara não, porque acho que ele tá debaixo. Morten, fica aí. Se alguém entrar de volta aí, que me avisa. Vou tentar barretar. Preciso que alguém olhar a esquerda aqui, meu. Por favor. Por favor. Da direita eu matei, porque tava na torre. Tava na torre eu matei. Vai pra esquerda lá daqui. Que? Que esquerda? Eu tô embaixo, cara. Ô, Shellfraga, pô. Né, os caras não. Quem que é o 0-3 aí? Eu sou 0-4. Ó, tem um na base deles no fundo ali. Ô, gente, mesmo assim, meu. Campo era contra eles. Eu não vou avançar não, eu esqueci foda. Não, deixa, a gente tá de vantagem. Tem ponto. É que não tem ninguém olhando a minha esquerda, tá foda. Tem alguém cuidando em baixo? Tem alguém cuidando em baixo? Tem alguém cuidando em baixo? Quem que é o 0-3? É o Dragoa. O cara tá no final da base deles na minha direita aqui. Tá ligado? Lá no finalzão mesmo. Não, tem um em cima e o outro pra onde será? Ele tá dentro da base deles, graças. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. É 3 contra 5, pô. 3 contra 5. Não, não, não. Eu não tenho, eu tô sozinho do meu lado aqui. Vou avançar aqui. Vai, vai. É 3 contra 5, os caras não estão de hack não. Só o Kira que tá de hack aí. É só o Kira que tá de hack, pô. Ele não vai levar todo mundo, não. Se vir alguém aqui, ó. Se vir alguém aqui, eu consigo avançar um pouco pelo menos. Mas tem que vir alguém aqui na minha esquerda pra me dar um cover. Bora. Vou tentar avançar um pouquinho pela esquerda, espera. Tá. Fica aí, Gil. Fica aí. Ô Dragoa, você sabe se tem alguém na parte de cima sua? Eu vou lá agarrar até a barra daqui. Cara, não tem ninguém de barra pra pegar aqui de trás, não? O cara ali? Tem? Eu tô de barra. Não, não. Tem que ser na direita. Na direita? Lá no final, Dragoa. Lá no final mesmo, ó. O cara monta a cara e sai. O cara coloca... Bora, bora, bora. Tá vendo aqui, né? Tá vendo? Tem uma casinha ali de cima. Tá um. Bora, 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 bora. Na frente aqui. Entrei. Avança aqui aí. Eles vão apertar pra cá. Aí. Avança a esquerda. Avança a esquerda pela ponta da base. Caralho. Não, morder. Que burrice foi essa, porra? Pra que tu veio, porra? Eu telecordei, caralho. Não, porra. Era pra cobrir, porra. Cobrir, cobrir. Sabe o que funciona cobrir? Eu telecordei, caralho. Recua, recua, recua. Recua. Não, não. 04 04. Volta 04. Não, porra. Vai. Tá caindo, tá caindo. Ah, já era. Tá caindo. Vai 02, vai 02. Não, campera. Campera aí dentro do tape. Campera aí dentro. É embaixo. É embaixo do tape. Que é o melhor lugar que tem pra você matar os caras. Solta a barra no chão. O que vocês fizeram ali, ó? Tem que tentar levar um, né, dragões? Olha. Morder. Pela próxima... Na próxima vez. Tu não faz essa burrice, não. Caralho, eu telecordei pra frente, porra. Quando um for... Quando um for... Você fica naquelas... Nas costas. Ae. Cacada da porra, velho. Porra. Vou segurar de novo na direita, lá. Vou até gravar essa porra, velho. Ah, cara. Esse cara tá de hack. É o 05, é o Kira. Tem dois aqui em cima. Ele tá de hack. Ele tá te vendo aí. Ó, avançou em mim aqui. A avançou na direita e embaixo aqui, ó. Ele tá te vendo aí. Eu preciso de um cover aqui na esquerda, né? Vai que bora, morder. Vai que bora, morder. Vai que bora, morder. Eu preciso ir em cima. Fica aí embaixo. Fica aí na caixa, ó. Ah, que isso? Ah, levei do Barret lá no final, lá. Lá em cima, lá, ó. Lá em cima, ó. Ô, louco, meu. Cê é louco. Cê é louco. Aí na esquerda botou. Meu Deus! Meu Deus! Bora! Já era. Não, porra. Sem vacilo, caralho. Cara de saco parece mim. Jesus, meu Deus. Eleportando essa porra. O 05 é o... É o... É o Kira, porra. Eu acho. Certeza. Tá... Tá ramentindo, deve ser. Vem, morder pela última vez, morder. Tu tem... Tu faz a mesma coisa. Galera, vocês fazem as mesmas coisas. Era pra você fazer a mesma coisa, sempre. É pra fazer a mesma coisa. Que se cada um tem uma posição, o jogo fica mais fácil. Caralho. Cima de mim. Cima de mim, pessoal. O dungeon tá embaixo. Olha, eu morri porque ninguém me cobriu. Ninguém me cobriu. Eu tava sozinho lá embaixo. Ninguém me cobriu. Também morri. Nossa, aqui, ó. Ah, caralho. Ah, nós perdemos a batalha. Nossa, não. Não dá não, pô. Vocês tem que fazer a mesma coisa sempre. Pra que as pessoas decorem. Tá, põe embaixo. Se vocês não fazem a mesma coisa. Se vocês não fizeram a mesma coisa. Não tem como jogar, velho. Não tem como jogar. Eu tô no meu lugar. Eu tô no meu lugar. Vá no seu lugar. Você tava? Que eu tô fazendo uma... Eu tava. Olha aí, ó. Que pariu, velho. Não dá, não. Ó, vai aí, ó. Vai aí. Não, tá aqui não. Em cima, em cima. Ajuda aí, em cima, velho. Tem alguém na escala. Matei o queira. E vamos lá. Vamos lá. Na cama. Na cama. Eu preciso que avance três por cima. Por cima. Tem um em cima. Vocês vão ruxar por cima. Ninguém vai pelas laterais não. Tem um em cima aí do lado. Eu já vi. Já vi aqui. No caso, não. Faz um pela lateral. Tape. Vai pela direita. Direita. Me cobrindo. Esquerda. Tem dois aqui na esquerda. Certeza. Então eu vou pra direita. Tá ligado? E você... Vão avançar à esquerda, meu. Eles vão avançar. Ah, peguei um. Peguei um. Vamos lá. Vamos lá. Manda. Tu aprendeu a lição dessa vez? Espera. Espera o tempo. Calma, cara. Espera um pouco do tempo. Vem cá. Fala pra mim o que eu vou fazer. Eu tô na direita. Você vai cobrir essa parede atrás de mim, tá ligado? Você não vai rushar atrás de mim, não. Eu tô na direita, meu filho. Tu é qual, Drago? Tu é qual, Drago? Eu sou essa bosta do 03, caralho. Tá. Mas eu tô na direita. Tu tá embaixo de mim aqui. Tu tá comigo aqui. Não tá? Ó, tá aí na frente, Drago. Eu sou 04, Drago. Eu sou 04. Tu... Quem é um 01? É eu. É eu. É o Muller. O Murder? Eu tô falando com o Murder, porra. Sim, eu tô vendo. Então, tu é o Murder que tá falando comigo? Quem era que tava falando comigo? Dizendo que não era ele. Emilar, caralho. Então, Emilar. Tô falando com o Murder. O Murder que tá fazendo merda, porra. O Murder, ele veio comigo. Ele veio comigo quando não devia vir. Ele tem que cobrir as costas, enquanto eu vou rushar pra frente, tá ligado? Sempre vai ficar um tentando pegar ali na frente ali, Murder, entendeu? Você mata quem tiver lá em cima, tá ligado? Não o que tiver ali que eu tô tentando alvejar ali, não. Beleza? Vamos lá, galera. Pera, pera. Deixa eu descer aqui. Dá uma rushada logo na frente aí, viu, Tepe? O Franga tá em cima, eu acho aí, ó. Tá, tá sim. Ele mirou em mim de Barrett. Ele tá em cima... Ele tá na meia torre aqui da direita. A torre da base deles ali, ó. De Barrett ali, ó. Viu? Vamos lá. Vamos lá. Olha. 3, 2, 1 e valendo. Tem dois aqui comigo, mano. Fica, Murder. Em cima de vocês tá o Franga. Fica aí. Em cima de vocês tá o Franga. Murder, pô. Valeu, 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 valeu. Vai, 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 vai. Antecipa, antecipa. Mata na frente, burro. Salva um e cobre o outro. Salve ele, salve ele, salve ele. Tá na base, tá na base, tá na base. Bora, seu lixo. Peguei. Zero dois, pega, zero dois. Não sei onde tá o outro. Caralho. Aonde? Boa, meu brother. Pronto. Aprenderam a estratégia agora, né? Fica na escada, Gil. Tem que segurar, tem que segurar igual, Gil. Só fica na escada, Gil. Não sobe, não. Teleportando essa porra aqui, velho. Ó, vou pra direita, mesmo jeito. Cada um vai pro seu lugar. Cada um pro seu lugar, pô. Olha aí, caralho. Cai, 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 cai. Sava lá. Calma, 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 calma pra cá do bate. Calma pra cá do bate. Deixa eu descer mais. Deixa eu descer mais. Agora vai, 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 vai. Agora, rapa. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Boa. Cara, eu tô na esquerda dessa porra. Ó, tá aqui, tá aqui. Tá aqui em cima um, tá ligado? Na esquerda tem dois embaixo. Mother, quando eu for ronchar... Embaixo não tem ninguém. Tem não? Então vamos pra cá, vamos tentar alvejar. Na esquerda tem dois. Na minha frente eu tô vendo ninguém. Ó, tem ninguém aqui não. O da direita tá no clube da porta. Não botou nem a cara aqui, velho. Na esquerda tem dois tentando me pegar, meu. Espera tentar levar mais um, meu. Espera um pouco. Vamos deixar dar um, meu. Caralho, essa porra tá teleportando. Olha isso, velho. Eles tão camperando de um jeito bem camperadozinho, velho. Em cima deles tem alguém? Alguém sabe? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Um recuo pra base. Pegou, pegou? Não. O fanga tá lá em cima. Tá na... Tá naquela torre lá da... Quem é que tá debaixo ali? Quem é? Ele e mais quem? Ele tava debaixo daquela hora. Pronto, no caso o ideal seria... E aí, ó. No final da base, lá no... Tem a torre, atrás da torre. Lá tem um lá. Eu acho que o outro fica dando cover pro frango ali em baixo. É, isso mesmo. É, isso mesmo. É. É que não tem ninguém no meu, né? Ei, vamos lá? Vamos lá, meme estratégia? Espera, espera, espera. Ah, um minuto já. Tape, tu vai lá pela esquerda, né? Vou puxar. Alguma coisa eu pego o frango aqui de cima, tá? Mander, tu vai me cobrir. Tem um cara atrás de mim, tá ligado? Lá em cima, tá ligado? Eu vou correr com tudo, Mander. Tu vai pegar o cara que foi atrás de mim. Na certa, eu vou me fuder, tá ligado? Vou precisar que você rushe logo pro lado esquerdo, tá ligado? Quer dizer, lado direito. Você entra pra direita. Gil, você entra pra descer a escadaria aí, tá ligado? Beleza? Parece que é melhor pra aqui em cima. Eu vou lá. Vou, valeu! Eu dei, eu dei da escada. Tá um atento em cima. Tem um dentro da base. 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 Um casinha escondido. Um casinha escondido ali. Caralho, cara. Estou teleportando ali demais. Espera, espera, espera todo mundo. Boa. Agora a gente tem que fazer meio chateira. Vamos lá. Mesmo agora, agora eu vou me fuder por causa do início que ele me derruba de baixo, que filho da puta. Se liga, porra. Vai dar tempo. Agora vai dar tempo não. Porque não deu tempo. Porque ele nasceu do meu lado. Ó, tá comigo aqui, ó. Espera, gente. Não use. Tá um pouco. Ó, dá um cover aqui, ó. Ó, já era, já era, já era. Não precisamos não, não precisamos não. Tem alguém na esquerda olhando comigo ou não? O... Meu, o 03 é muito afobado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na direita. Caralho. Não tem ninguém morto ainda. A gente tá na... Tá na... Tá na vontade. 01 tá aqui na direita, viu? Ele tá aqui na esquerda agora. Não tem problema. Aqui, ó. Tô com dois. Tô com um frango mirando em mim. E tá com o filho da puta na casinha. Saiu aí. Saiu aí, drago. Uhum. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Por baixo aí. Ei, por baixo. Por baixo aí, ó. Cuida por baixo aí, ó. Vai jogando aí. Espere, espere. Ele tá com pouco life aí. Ele vai fugir. Ele vai fugir aí. Ele vai fugir aí. Ele tá com pouco life aí. Fala, fala, fala gente. Onde ele tá rushando, né? Direita, direita. Eu na direita e tem um atrás da casa. Direita. Tem um direito aí. Direita de vocês aí. Nossa direita. Ele tá com pouco life. Tem um barreteiro lá em cima. Tem um barreteiro lá em cima naquela torre de novo. Ele tá tentando matar aqui, mas... Tá tentando matar eu. Fica de armar dele aí. Tá tentando matar eu. Não tá atirando. Onde tá atirando? Tá na direita de barreteiro naquele furinho ali. Só que não dá pra pegar ele. Ei, me dá cover aqui na direita que eu consigo matar ele. Tá aqui, aqui dá cover e aonde? Não, não, não. Não, não, não. Desculpa, mas não. É dois barretes. É dois barretes. Que nem era vermelho. Ele tá de rato, essa graça. Que nem da mãe, meu. Como é que ele tá atirando? Tá camperando o bonitinho. Ele tá atirando. Ele sabe que eu tô aqui, velho. Tomar no cu, velho. São palhaçada do caralho, velho. Ô, Dragoa, você acha que eu mato o cara aqui, Dragoa? Problema, mas tem que matar o de 5. Vamos ver. Se esse 05 for o queira... Ó, eu vou tentar matar o cara de barrete. O 03. Se eu cair, você recua e dá cover na esquerda. E alguém lá da direita vem cá me salvar. Se eu cair. Boa! Peguei, peguei ele. Peguei. Pegou o de baixo? Peguei, peguei o da direita que tava de baixo. Vamos lá, galera. Vamos ruxar, vamos ruxar. Viu? É, tem atrás da caixinha ali, Dragoa. Ali, 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 ali. Atrás da caixinha tem um aí, ó. Aí, na caixinha. Aí, nessa caixinha. Mas se eu for entrar... Se eu for entrar, os caras vão atrás de mim, pô. Eu tenho que ir de 12, tá ligado? Ô, eu. 0-1. 0-1. 0-1. Ruxa dois pela direita. Peguei um. Boa! Vamos lá, vamos lá. Vou ruxar a mesma estratégia. Tem um miado na fundo da base dele. No fundo da base. Só levar. Correu pra fundo da base. Boa! Campera, galera. Deixa eles virem. Campera no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Calma, calma, calma. No mesmo lugar. Na base. Não. No mesmo lugar que a gente tá jogando, a gente tem Campera. Eles vão jogar a T. Se liga. Subindo em cima. Dois. Subindo em cima, dois. Alguém olha a minha esquerda. Pelo amor de Deus. Que eu vou tentar ficar aqui, ó. Estou, Jade? Mais passagem? Não. Estou ali na frente. Estou ali na frente. Alguém. Eu preciso que alguém esteja me olhando na minha esquerda. Vai, vai, vai. 01, fica aí. O Gil. O Gil, me fala uma coisa. Eles estão no... Pro lado do mapa deles. Eles estão pro lado do mapa deles ou pro nosso? Tem dois aqui comigo. Passou pro lado. Passou pro lado. Tem aqui embaixo, Mother. Passou pro nosso lado? Tem. Dois. Esquerda. Se liga na esquerda aí, esquerda. Viu? Se vier rush aí, tu avisa. Dois na direita. Vai, vai. Mother. Tu não abandona essa posição de jeito nenhum, Mother. Se eu sair, tu não sai. Viu, Mother? Vou pegar um granado. Não, não. Ruxa que tem dois aí na frente. Não. Relaxa. Preciso... Meu, não tem ninguém olhando a minha esquerda. Não tem como eu pescar o cara dali, meu. Tem... Tem um aqui na esquerda. Cuidado. Estão vindo em mim. Estão vindo em mim. Fica, Mother. Agora estou na nossa base. Ei, ei. Cuida aí de cima. Esquerda, 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 esquerda. Leva de cima vocês aí. Avançaram esquerda. Avançaram esquerda, estou falando. Avançaram, está aí. Esquerda, esquerda, esquerda. Vamos para a base deles. 01, 01, 01. Morri. Me levei de cima. Vamos lá, vamos lá, 01. Vamos lá. Vamos lá, 01. Vamos lá, 01. Anda, 01. Pelo amor de Deus. Estão na base deles. Estão indo por baixo, estou indo por baixo. Estão indo por baixo. Estão indo por baixo. Fica preparado. Vamos ter um túnel. Vai, vai. Sai, 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 sai. Boa, boa, boa. O Emily está lá atrás deles, pô. Volta, volta lá. O Emily está lá atrás. Ah, caralho essa porra. Está meia doze. Segura, segura que a gente está ganhando. Segura, segura. Segura, segura. Vai roxar, vai roxar. Segura, morda. Segura, segura, segura. Ah, não. Tem como costa aí na frente. Ele vai ficar puto. Ele vai xingar pra caralho agora. Nossa. A Mirana, meu. A Mirana xinga mais do que a Lorena. Meu Deus. Ele vai ficar muito puto, velho. Pô, eu vou ter que jantar aqui, ó. Eu também. Onde é que sair, pô? Está tarde já, velho. Ele vai... Ele vai... Olha aí, é gafudo. Nossa, não provoca, Drago. Ele vai ficar pu... Tão filho da puta só que eu disse esse negócio no cu. Nossa, meu. Cês são foda, mano. Ô, Drago. Ô, eu tava doido que me deu de cedo já. O Frank já tava morrendo direto lá. Ele botava desconto que era a costa, que era a lado, que era a frente, que era o inverso. Imagina agora, meu irmão. Vamos jantar aqui. Daqui a pouco eu volto aí, pô. Eu vou sair. Daqui a pouco eu volto. Eu vou sair também. Eu tenho que sair. Eu vou sair também. Tem que aparecer por aí. Tô assistindo o Jax... Olha, 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 olha. Olha. Ele não aguenta, né? Ele não... É lógico, quando botar uma lá de 5x0. Fácil. Cê é louco, meu. Os caras me deram 100 pontos. Eu vou sair. Valeu, seus putos. Falou. Falou. Olha, olha, olha. Olha que eu vou botar pra aí. Agora vai ficar mal por dentro. Eita, caralho. É feito da... É caldo de campo. Chama ele de cachola. Por que que o Dramos tá me xingando lá? Valeu, seus putos. Valeu, tá?